O Marcos Valle dizia que não confiava em ninguém com mais de 30 anos. Na verdade, não era ele, era o irmão dele, Paulo Sérgio, que disse que não confiava em ninguém com mais de 30 anos. Será que somos confiáveis hoje? Com certeza! Continuamos confiáveis, né? Com certeza! Beleza, vamos lá! Beleza, vamos lá! Pra dirigir sua vida, sua vida, sua vida. E a minha só vida nos forças que eu faço, nindo as coisas que eu só não faço, eu me deslovo no tempo e no espaço. Passo a passo, passo mais o passo, faço mais o passo, passo a passo, passo a passo. Sou mesmo limpo do mar por ouvido, ótimo ou trinta, conheço junto. Eu me deslovo no tempo e desfaço na fumaça Mundo novo faz, faço o mundo novo na fumaça Não confio em ninguém com mais de trinta anos Não confio em ninguém com mais de trinta duzentos O professor tem mais de trinta, você mesmo Mas ele tem mais de trinta, anos de trinta, anos de trinta Não confio em ninguém com mais de trinta delas Não acredito em ninguém com mais de trinta vestidos Não acredito em ninguém com mais de trinta minutos Eu dirigia sua vida, sua vida, sua vida E nessa vida não sou as coisas que eu faço E nas coisas que eu sonho e não faço Eu me deslovo no tempo e desfaço Passo a passo, faço mais um braço Faço mais um braço, braço a braço Sou prisioneiro do ar por mim No último tempo eu conheço de uma vida Eu me deslovo no tempo e desfaço Na fumaça o mundo novo faço Faço o mundo novo na fumaça Eu não confio em ninguém com mais de trinta anos Não confio em ninguém com mais de trinta duzentos O professor tem mais de trinta conselhos Mas ele tem mais de trinta, anos de trinta, anos de trinta Não confio em ninguém com mais de trinta, anos de trinta, anos de trinta num dia Não acredito em ninguém com mais de trinta vestidos Um diretor tem mais de trinta minutos Eu dirigia sua vida, sua vida, sua vida Não Obrigada.